Vamos ao Brasil, o presidente Lula afirma que quer governar o país em parceria com o Congresso Nacional, declaração feita em meio a decisões sobre a reforma ministerial e a entrada do PP e do Republicanos no governo. Luciana Verdolim, como é que estão essas articulações em relação à entrada desses partidos e às declarações de Lula? Olha, Tiago, o problema, segundo os representantes do Centrão, é que as conversas não avançaram. O que a gente sabe já há umas duas semanas é que André Fufuca e Silvio Costa vão ser novos ministros aqui da administração federal, do PP e do Republicanos. Mas ainda não está definido qual pasta eles ocuparão. São figuras constantes já aqui no Palácio do Planalto, mas começa a causar aí uma certa irritação nos partidos, essa indefinição envolvendo as pastas. O presidente Lula, que tinha avisado que definiria essa semana a questão da reforma ministerial, ficou todos os dias fora de Brasília. Só vai chegar aqui à capital federal às cinco horas de hoje. Passa o final de semana em Brasília e a expectativa é de que inicie essas conversas, porque na terça-feira ele viaja de novo. Mais uma vez, o presidente tentou colocar panos quentes nessa insatisfação crescente do Centrão e diz que negocia com a certeza de que é preciso conversar com o Congresso Nacional. A gente tem a declaração de Lula. Eu quero governar conversando com o Congresso Nacional. Tem gente que acha que o Congresso é o Congresso, só tem gente que não presta. Não. O Congresso Nacional, ele é a cara da sociedade brasileira no dia da eleição. O povo votou nessa gente. E se o povo votou, eu tenho que lidar com eles, porque não dá para a gente conversar com o suplente. A gente conversa é com quem tem mandato. A gente conversa com o senador que foi eleito, com o deputado que foi eleito. E eu quero dizer aos deputados aqui, saibam que nós vamos conversar muito. Porque quem precisa de vocês não sou eu, é o povo brasileiro que precisa de vocês para a gente fazer aquilo que a gente puder fazer de melhor. Presidente, no entanto, teve um tom estranho, segundo alguns parlamentares lá no Congresso Nacional. A avaliação que se faz é de que a votação do arcabouço, por exemplo, ainda está indefinida. E exatamente por conta dessa demora do presidente em fazer as mudanças aqui na esplanada dos ministérios. Tem reunião na segunda-feira à noite lá na residência oficial da Câmara. O relator, Cláudio Cajado, já disse que o relatório dele está pronto. Só falta o dono da pauta, que é o presidente da casa, Arthur Lira, definir o dia de votação. Expectativa de que isso seja definido na semana que vem. Lula fez questão de ressaltar a importância das parcerias. A gente também tem a declaração. Que não é possível você governar o Brasil a partir de Brasília. O ideal é que você faça parceria. O ideal é que você reparta as coisas que você vai fazer com o governo do Estado. Não importa de que partido ele seja, eu nunca vou perguntar para o governador em quem que ele votou. O que me interessa é que ele foi votado e ele é governador. E é com ele que eu vou ter relações e vou fazer investimento naquele Estado em função da carência do povo brasileiro. E assim vale para a prefeita. E é para garantir boa vontade dos governadores que o presidente Lula vai anunciar recursos e obras para todos os estados brasileiros. Agora, no anúncio do PAC que vai acontecer no Rio de Janeiro. Pois é, o anúncio daqui a pouco já vai estar acompanhando. Luciana Verdurim de Brasília. Mais um giro com os comentaristas. Amanda Klein, a história do ovo ou a galinha, né? O que que vem primeiro? A reforma ministerial ou aprovação dos projetos principais como o arcabouço? Se eu puder traduzir isso que você está falando, Tiago, é o seguinte, quem vai ganhar essa queda de braço, né? Quem vai pedir refresco antes? É o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? E os dois estão muito preocupados nisso, porque quem acenar com a bandeira branca é quem vai ter desistido da disputa. Será enviado um sinal de fraqueza na visão política. O que o Lula quer é que isso não pareça como uma chantagem, que ele não quer sentir emparedado para ter que nomear esses ministros, porque ele já disse que vai fazê-lo. Ele já disse quem serão os sindicados, André Fufuca do PP e Silvio Costa Filho do Republicanos, mas ele quer que esse sinal de boa vontade, de diálogo aberto com o Congresso, seja o suficiente para que o Arthur Lira paute, por exemplo, o arcabouço fiscal. E o Lira, de outra parte, está sendo, inclusive, segundo interlocutores próximos a ele, pressionado pelos próprios parlamentares que querem ver logo as suas demandas atendidas e seus deputados nomeados antes de colocarem uma pauta de interesse no governo para votação. Então, isso é de um lado esse dilema, né? Essa queda de braço entre Arthur Lira e Lula, quem acena com a bandeira branca, quem bate no chão, no box, ali naquelas lutas livres primeiro. E, do outro lado, essa DR, que deve acontecer logo, entre o Tarcísio de Freitas, acho importante falar disso também, governador de São Paulo, e o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, está em viagem a Israel, deve voltar esse fim de semana e vai sentar para conversar com o Tarcísio. Porque ontem o governador de São Paulo deu uma declaração preocupante para o partido dele. Ele disse, olha, se o Republicanos, de fato, integrar o primeiro escalão ao ministério do governo Lula, talvez eu saia, né? Traduzindo, foram essas palavras dele. E é lógico que o Republicanos não quer perder a sua principal vitrine, que é o governador de São Paulo. E aí, a pergunta que fica é, para onde o Tarcísio iria? Iria para o PL? Ele já tem rusgas antigas com o Valdemar Costa Neto, desde que ele estava no extinto Ministério do Sul. Quer dizer, agora voltou, mas na época dele, que ele ocupou o Ministério da Infraestrutura, antes era o Ministério dos Transportes no governo Dilma, agindo como um técnico, um ministério que era ocupado pelo PL, justamente de Valdemar Costa Neto, e que teve muitas investigações e denúncias por corrupção. De outro lado, não sobra muito espaço, porque todos os partidos têm representação no primeiro escalão de Lula. Todos terão representação, menos o novo e menos o PL, né? Dos grandes partidos, eu quero dizer. Republicanos e PP são os próximos da fila a ocupar o primeiro escalão. Sobra pouco espaço para o Tarcísio. Ele estará disposto a mudar para o PL, também ficar à mercê dessa ala mais ideológica, que já o fustigou na reforma tributária? São questões, ou ele ficará nos Republicanos, mesmo tendo um representante no Ministério de Lula? São questões que se impõem. Agora, Dávila, levando mais para cima, para analisar essa questão mais para cima, nós vivemos hoje aqui no Brasil um regime chamado de presidencialismo de coalizão. O que significa? Nós elegemos um presidente da República, ele manda, é ele quem comanda, mas se ele não tiver o apoio do Congresso Nacional, ele não consegue aprovar nada, ele não consegue dar andamento na sua gestão, que é a chamada garantia da governabilidade. E por causa disso, e isso é uma crítica que muitos analistas fazem, partidos do Centrão têm ganhado muito protagonismo nesse processo. Já há discussões no Congresso Nacional, capitaneadas, se não me engano, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para que seja feita uma alteração nesse regime, para o chamado semipresidencialismo. Segundo os defensores dessa tese, isso traria um pouco mais de transparência nesse processo de gestão conjunta. Queria a sua opinião em relação a isso, porque Lula quer se aliar ao Congresso, faz essa sinalização porque ele precisa governar. Olha, é evidente que o presidente da República precisa do apoio do Congresso para governar, isso em qualquer sistema político, em qualquer presidencialismo. Agora, o ponto é o seguinte, que a articulação política para Lula é fomentar o fisiologismo político, o clientelismo político. O que é articulação política? É distribuir cargo e verba. É uma vergonha. Não é uma articulação política em torno dos projetos fundamentais para o país. Aliás, o plano do governo do PT já era uma folha em branca durante a campanha. Então, votaram no escuro. Não tinha nada escrito lá, está certo? Então, esse é o ponto. Uma coisa é o seguinte, vou fazer uma articulação política para aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, a abertura econômica, a questão do meio ambiente. E isso sim é uma articulação política do presidente da República com o Congresso em torno de propostas para fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Agora, quando você tem uma articulação política nesse pequeno varejo, vai sempre custar caro para o governo. Por quê? Porque não tem um plano mestre. O problema deste governo é a ausência das propostas modernizadoras para a retomada da economia do investimento da renda e do emprego. E esse varejinho do dia a dia custa caro, como já vem custando ao governo. Infelizmente, a articulação política para o PT é só distribuição de cargo e verba. Jornal da Manhã,